E falando agora de polícia federal, Pedro, falar de coisa boa, principalmente para o jovem, o cara que de repente está começando ali nesse universo de concursos, descobrindo o que é polícia, descobrindo o que é forças armadas, às vezes a noção que ele tem de polícia federal é o que ele vê no jornal, então a operação da polícia federal, mas ele não sabe muitas vezes exatamente como é que funciona, é que nem no exército, por exemplo. Muita gente pensa que o cara entra como recruta e um dia ele vai poder chegar a general, o cara não entende muitas vezes que tem um militar temporário, tem um militar de carreira, e falando de polícia federal, eu queria te pedir para explicar um pouco como que é essa estrutura da polícia federal, como que a pessoa pode trabalhar na polícia federal, quais são os cargos que existem dentro da polícia federal e falar um pouco dos requisitos, se eu quero ser um agente, se eu quero ser um delegado, qual o caminho que eu devo trilhar aí na minha vida? Boa, beleza. Só fazer um pequeno disclaimer aqui, que tudo que eu falar aqui são informações de domínio público, que estão aí em fontes abertas, e falo também como Pedro, pessoa física, não como policial federal em nome do órgão. Bom, vamos lá, os cargos da polícia federal, policiais, tem os cargos administrativos de nível médio, que aí tem as áreas específicas ali, mas os cargos policiais tem o cargo de agente de polícia federal, que é o meu cargo, escrivão de polícia federal, papiloscopista policial federal, os cargos de perito, em várias áreas ali, e cargos de delegado. Cada um tem os seus requisitos específicos. O cargo de delegado, tem o bacharelado em direito, três anos de prática jurídica ou atividade policial, é um cargo específico, precisa ter o bacharelado em direito. E os cargos de perito, cada área tem especificação ali, tem o perito em odontologia, o perito em agronomia, o perito em engenharia, então cada área da perícia tem o seu requisito de formação. E para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, pode ser qualquer nível de formação. Então, até tecnólogo ali, que é reconhecido como nível superior hoje em dia, vale. Temos alunos ali na nossa mentoria que com um ano e seis meses, um ano e sete meses, conseguiram concluir o tecnólogo e ficaram aptos a tomar posse. Então, qualquer nível superior. E para ingressar, tem que passar no concurso público, que são várias etapas, né? Então, tem prova objetiva, prova ali, geralmente de bancacesp, 120 questões. Daí, depois da prova objetiva, tem o teste de aptidão física, que a gente vai falar mais para frente aqui, um pouquinho mais aprofundado. Tem também exames médicos, uma batelada de exame médico, exames psicotécnicos e o curso de formação, que faz parte de uma etapa do concurso. Então, é um concurso demorado, ele geralmente demora um ano, às vezes um ano e meio ali, entre todas as fases. É um curso que exige muito do candidato, questão de físico, intelecto, paciência, porque demora ali, tem que entrar com recurso, etc. Então, exige bastante. E o curso de formação encerra aí, sim, a pessoa toma posse. Basicamente, esses são os requisitos de entrada. Pô, legal. E uma coisa, fazendo um paralelo aqui com o concurso da Polícia Federal, com os concursos militares, tem muita coisa semelhante, né? Você falou, prova objetiva, passou na prova, tá lá entre os aprovados, tem os testes físicos. Aliás, antes disso, tem inspeção de saúde, né? Pra saber se você tá bem de saúde, tem os exames. Depois, teste físico, exame psicológico também, tem na Polícia Federal. Então, é muito parecido. Porém, em questão de matérias, de disciplinas, né? Porque, por exemplo, o que é que cai na SPSEX? Na SPSEX cai português, matemática, história, geografia, física, química, inglês e redação. É isso também que cai na Polícia Federal ou é diferente? Como que funciona isso aí? Não, não. Ó, pros cargos de perito, cada área vai ter as suas cobranças específicas, tá? E pra delegado, a carga de direito é lá em cima, direito e língua portuguesa. Vou falar especificamente dos cargos de agente escrivão e agente escrivão principalmente, tá? Que são os mais visados aí pra todo mundo, que é qualquer nível superior e é o que tem mais inscritos, etc. A prova é a seguinte, tá? Pra agente de Polícia Federal, língua portuguesa, direito constitucional, penal, processo penal, legislação especial, direito administrativo, tá? Tem a parte de raciocínio lógico-matemático e estatística, que é a parte mais de exatas. E aí tem contabilidade e informática. Só que a prova, ela é dividida de uma maneira que é a seguinte, informática e contabilidade, já é 50% da prova. 50% da prova ali é informática e contabilidade, 60 questões. E língua portuguesa tem mais 24 questões, então 84 questões são 3 matérias. Caraca, então, português, contabilidade e estatística, ou estatística não. Informática. Informática já é ali... 84 questões de 120. Então, tem um peso muito grande. Só que informática, por exemplo, são várias matérias de uma só. Tem a parte de envaios de programação, banco de dados, segurança da informação. Então, são várias matérias dentro de informática. A parte de contabilidade também tem uma profundidade maior. Então, é... E isso foi algo que veio mudando. Até 2014 era completamente diferente a prova. Tinha economia, tinha administração pública, administração financeira orçamentária, carga de direito era bem maior, tinha bem menos questão de informática e contabilidade. Então, mudou muito de 2014 para 2018, mudou completamente a prova. E eu comecei a estudar nesse meio. Então, eu comecei em comecinho de 2017, estudando com base no edital anterior, em 2014. Estudava muito direito, estudava administração financeira, economia, administração e etc. Quando abriu o edital, mudou tudo. A prova inteira. Aí, ia adaptar completamente o estudo ali para as matérias que vieram. Isso é por cargo de agente. Escrivão muda pouca coisa. Diminui as questões de contabilidade e entra a matéria de arquivologia. É uma matéria bem tranquila. Mas, basicamente, essa é a estrutura da prova. Então, a carga de direito está bem baixa. E aí, a maior parte das questões ali são informática, contabilidade e língua portuguesa. Isso é uma boa notícia para o cara que, de repente, foi um péssimo aluno no colégio. Porque, se você odeia química, física, matemática, você não vai ter nada disso no concurso da PF. Você vai ter outras questões aí. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu era zero em tudo. Eu ia mal em todas as matérias. Eu tinha zero de base ali. Até língua portuguesa, eu sou formado em publicidade e propaganda ali, eu era ruim. Era bizarro. Então, só passa quem tem uma base muito grande, quem já estuda desde sempre. Negativo. Tanto eu, o Bruno, que trabalha comigo na parte de mentoria. E vários alunos nossos começaram zerados ali. Simplesmente, é um estudo bem diferente do estudo para a universidade, para a faculdade, para a escola. Então, é um estudo completamente diferente. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Beijo.